O que o feminismo trouxe de melhor e de pior para as relações românticas entre um homem e uma mulher? O de pior é fácil. O feminismo é uma teoria política e que politiza as relações e cria paranoia suspeita em tudo que todo mundo faz. De bom, talvez o feminismo tenha feito com que os homens pensem mais em si mesmos. E ao pensar mais em si mesmos, de repente algumas mulheres ficam ainda mais loucas por eles. Thais, você sente falta de homem que vai para a guerra? Eu sei, porque você está me perguntando isso por acaso de um comentário que eu fiz. Mas eu estava querendo, na verdade, dizer que eu sinto mais falta, Pondé, de uma certa valorização da virilidade, não é? Que acabou aí sendo demonizada de um jeito meio confuso e que levou embora, essa demonização levou embora junto algumas coisas que eu considero qualidades intrínsecas do homem, do masculino. Coragem, por exemplo, uma certa propensão a proteger os fracos e etc. Que são qualidades que eu acho que estão indo embora pelo ralo junto com essa demonização. Graças ao feminismo, inclusive. Ha, 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 ha.